Chuva, fenômeno natural necessário para encher nossas represas, mas nem sempre é a represa que ela enche. Às vezes as escolhidas são as ruas e avenidas, transformando o trânsito em um caos. E para garantir que esse caos não se transforme em um acidente, é importante tomar alguns cuidados. Segundo José, que é instrutor de autoescola, o limpador de parabrisas, por exemplo, não tem várias velocidades por acaso. O correto é ajustar o tempo de intervalo de acordo com a intensidade da chuva, de forma a garantir uma boa visibilidade. Mas esse não é o único cuidado. Lanterna ligada para melhorar a visibilidade, tanto do motorista que vem de frente, como do motorista que está atrás de você. Manter uma distância segura, caso haja uma freada brusca do veículo à sua frente, você também vai ter condições de diminuir a velocidade do seu veículo. Medidas simples que podem evitar uma série de situações que colocam o motorista e os passageiros em risco. O mais comum são aquapranagem, você tomar muito cuidado com o excesso de velocidade, principalmente entradas e saídas de curva, e evitar freadas bruscas. Segundo Moacir, coordenador de tráfego da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, o importante na hora de guiar em condições adversas é ver e ser visto. Pegou uma chuva na estrada, mantém o farol do carro aceso, é o ver e ser visto. Evitar manobras bruscas, mudança de faixas repentinas, para não atrapalhar o outro motorista que vai se envolvendo no acidente também. Se for fazer uma parada, se a chuva estiver muito intensa, procurar uma área segura, fazer a parada e aguardar essa chuva passar. Ele destaca também que além dos cuidados na hora de guiar, é importante manter o veículo sempre em boas condições, para garantir uma volta para casa sempre segura. Pneus em boas condições, sistema elétrico do veículo em boas condições, paleta do limpador de para-brisa, de repente precisa num horário, de repente uma chuva momentânea cai e vai complicar para o motorista. Então um veículo em boas condições já garante uma viagem mais tranquila.